É que faz um tempo, bitch, que eu mudei Tenho muito orgulho do que eu me tornei É que desde pequeno eu sabia que ia ser rei Peguei essa grana e minha conta eu aumentei Só que hoje eu vou te batendo aqui no sinital Só que esse cara que me fly perdendo teninal Só que demorou esse cara não vai me entender Tá vendo na tua frente o bitch do terror de SB E aí, é tipo assim, pô, encaixando no Detroit Batando esse cara, certeza, como é que pode? Só que demorou aqui nessa partida Vamos ver qual é a maior proteção da parecida Porque estamos doida até com esse cordão Fazendo a rima boa, sem pedir improvisação Pra brincar no beat, até pra brincar com tempo Porque cê sabe que esse é o argumento Só que quando eu faço meu pistalho, eu vim com a tropa Eu sempre brinco com o tempo e nem tenho a manopla Mas eu faço meus pistalhos aqui de improviso Igual Renato Russo, não é tipo perdido E se freestyle for perto de tempo Eu vou perder todo o meu tempo aqui Sempre mostrando o fim de verdade Mostrando que é a realidade da cultura de um M&I Cê falou até do Vênus, pode crer, eu tenho estado e tá crítico Já vi que você tem um problema com o ritmo Por isso que você tá brilhando O detróide é muito bom pra tu, só fala coisa sem fingir Eu não sei o que é o meu pistalho, é quem tá ausente Tô te mostrando que meu pistalho é transparente Originalidade hoje, cê fica ausente É falar do melhor de águas linhas James, tá presente? Tá ligado que hoje você toma sacode Independente e sabe que pedogue sempre avança Parecida no peito, pé em Deus e nas crianças Isso, o verso continua Que tudo é por isso que eu te bato Independente da rua Eu tô tranquilo e calmão Posso travar, mas você já perdeu Pra sua divisão Outros bagulhos que eu não consigo entender Brumandece esse poder Sabe que hoje é o dia que cê vai morrer Cê pode crer que o assunto é que manja Pra quem representa águas lindas Teu corpo fica na ceilândia Ai, ai, ai Muito barulho pro primeiro round Não, é a primeira vibe da noite Muito barulho pro primeiro round Quem achou que foi superior? MC Pedogue, barulho e mão pra cima MC Void, barulho e mão pra cima Pela plateia, Pedogue e jurados 3, 2, 1 Ambos no Pedogue Pedogue 1 a 0 Tudo que vai Agita E eu vou chamar dois MC quebra caindo Banco, banco, o que que vocês querem ver? Sander São dois e não são três que vão caindo Banco, banco, o terminal já que é o que? Sander Vou, 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 vou 3, 2, 1 Lá para o gol Eu vou falar do flow dos caras de SP Se os melhores do Brasil, tô em BSB Cê sabe que meu pistolino é pra entreter Independente, sabe que eu já amasso você Não tem essa de comparação Eu prezo pela originalidade Quem canta com coração Não o que somente vem mandando o flow mais bonito Porque quando eu rimo é só verso esquisito Se você não entende, vai perturbar sua mente Porque cê sabe que Taguatinga tá presente Mas independente aqui da localidade Eu tô fazendo rap também pela minha cidade Mas eu tô dentro dela Sempre tô revolucionando Apoiando o movimento Várias mini, vários mano Sabe que eu tô fazendo isso a miliano Tava ouvindo a Miri Mas também tô me escutando Já contou e eu te matei Foda-se E nada Sabe muito bem eu ser infeliz O melhor tá comigo Por isso que eu tô feliz Só que demorou Sabe meu que style não aluga O melhor de Taguatinga Não tô vendo nenhum bug Cadê o bug? Até para colar Cê quer falar que era o melhor Aqui eu vou interpretar Só que esse cara aqui Falando que é capaz Não quero poder se fez Só quero ser o melhor do Goiás Mas tudo que você já é omigente Só que demorou Meu que style e tudo eu posso Só que cê sabe que tudo eu posso Eu vim dominar o quadrado do DF Que já era nosso Fazendo o freestyle A rima que nós pensa Só que demorou Esse que é o abcinto É o quadrado da tua mente Já virou um labirinto Essa que é a diferença Eu vou falar É igualmente tuas rimas Não vai explicar Hoje eu te mato De forma retangular Porque tua mente não é iluminati De forma triangular A voz do povo é a voz do povo Graças a Deus Quem quer terceiro grita sangue Jurados 3, 2, 1 Ambos no terceiro O bagulho é doido Só fé, só roda Vem gerar pano para a China Mas porra Ei meu Você chegou agora Pra puxar o pé Olha a força Devido O que você não levantar a mão Eu já tenho de matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tá louco Vai matar ou vai morrer Vem doou 3, 2, 1 Minha mão tá, me diz como é que pode Minha mão tá cravada bem na cara do pedog Mas ele não vai sair esse argumento Cê pode ter certeza, eu tô com o meu talento Só que demorou, o freestyle eu sou que não é Aluguei apartamento, só tô aqui pra ainda pagar aluguel Alugando apartamento na mente do pedog Cê pode ter certeza, no freestyle cê não pode Pode crer que você que tá ausente É, tua mão tá na minha cara, mas o meu verso tá na tua mente A cada diferença pra sentir é de repente Tô te mostrando como faz o freestyle fluente O decente, essa é a disciplina Realmente minha mente é um labirinto Minotauro em cada quina Cê pode ter certeza, não tem essa ramela Tem um triplex na minha mente, eu quero ver cê sair dela Demorou, só que freestyle é estouro Ele querendo ser minotauro até signo de touro Só que demorou, aqui eu vou falar É igualmente na tua mente, labirinto não vai achar É, não vai achar porque cê se perdeu no seu verso Sabe que você quer ganhar, tem chance de sucesso Sabe que eu te ensino, pode pá que arrime em brasa Né, cavaleiro do zodíaco, que eu dominei tua casa Só que não é nada, aqui não é maleável É porque eu fiz o impossível se tornar inexplicável O decente, eu vou falar O sucesso só depende de mim pra poder alcançar Pra poder alcançar, você se fudeu Era até inexplicável, porque ninguém entendeu Sabe que eu vou mandar um complicado, eu sou astuto Meu verso também é inexplicável, tinha nada e virou tudo Eu sou MC, não precisa entender, é apenas você sentir Demorou, vou falar, o que a gente fala muito é baboseira E não se expressar Mas eu tô me expressando desde o começo que eu abro a boca Sabe que hoje você aqui teve uma ideia pouca Não tem problema, seu mérito, sua mente tá engema Você mandou um verso pai, eu sinto pena Simplesmente a primeira batalha da noite Eu quero ouvir com muita sinceridade Muito barulho pra batalha Batalha do terminal Jogue nos beat Foco na votação Quem achou que foi superior MC P-Dog, barulho de mão pra cima MC P-Dog, barulho de mão pra cima Pela plateia, pelo público, né Que é plateia quem tem teatro Jurados, 3, 2, 1 Ambos no P-Dog, certo? Vamos lá